E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V com carros modificados E hoje o veículo da vez é o Dodge Charger, galera, olha que louca a frente do carro Olha a lateral, que coisa, olha cada detalhezinho do Charger, o freio, a roda, pá Olha atrás, olha atrás que louco, é o modelo 2015, tá, da Dodge Vamos ver lá dentro do veículo, deixa eu ver, é aqui que troca, né, de câmera, ok A mão encaixa muito mal, esse encaixa muito mal Agora vocês entendem porque tem alguns que eu falo, ó, a mão encaixou direitinho Porque olha, isso aqui é vergonhoso A gente tem o controle ali no volante, certo? Os painéis e tals, o banco assinado, olha, toda a parte de dentro é modificada também Até tem um puta que pariu ali Como é que chama esse negócio aqui, ó, na sua cidade, esse negócio de segurar aqui em cima Aqui tem muita gente chamar de puta que pariu isso aí Tem aqui o controle do teto e tal, mano O carro é muito louco, a mão encaixa mal pra cacete Mas quando você tá dirigindo não dá pra ver, ó Então foda-se, né, foda-se Eu coloquei aqui todos os modelos de cores alinhados Olha que coisa mais bonita, né, olha o que eu fiz aqui, ó Eu vim pro deserto só pra fazer isso aqui, ó Ó, um do lado do outro aqui, ó Todas as cores disponíveis para o charger Todos muito irados, né, olha isso Caralho, é muito bonito, senhores, é muito bonito Deixa eu pegar aqui uma câmera cinematográfica igual filme... Filme de... Filme não, comercial de carro, né Estamos lá... Olha aqui, olha que visão, amigo Olha isso, cê é louco, hein, Cachoeira Para com isso, velho, que coisa incrível esse carro Muito lindo, muito lindo mesmo Ah, e aí, vamos fazer aquele nosso testezinho básico de sempre A hora de provocar a polícia Deixa eu ver, sumiu os carros que eu spawnei? Acho que já sumiu, velho Ah, que triste, caralho Tinha spawnado o bagulho agora ali, ele já sumiu Olha isso, velho, olha esse ângulo Caralho, estamos sentindo num comercial de carro, galera Meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus Eu vim aqui pro deserto hoje pra gente mudar um pouquinho o cenário das perseguições, né Deixa eu me posicionar melhor por aqui Ah, encontrar alguma estradinha, beleza E a gente vai mandar bomba na galera, né Eita, cuzão, é uma seria traseira dele Eu nem tinha visto, velho Tô triste, tô chato Tô chatizado Deixa eu me posicionar aqui Eu quero ir lá pra estrada Pra começar a explodir os primeiros carros E a gente fazer aí o teste do Dodge Charger Ele substitui o Buffalo, tá Que é um carro, se não me engano, que, mano Que é inspirado no Charger Em outros tipos de carros esportivos, assim E, cara, é uma substituição que fica bem legal no jogo A física dele tá boa Acho que isso é bom de mostrar, né A lataria dele tá realmente bem colocada Ó, bati Olha, onde eu bati Ele danificou o carro Ok? Então, realmente foi bem colocado aí os armações O veículo se encaixou direitinho O farol Puta, eu não sei O farol funciona, sei lá Funciona, os faróis funcionam Pô, muito foda, né Muito foda mesmo Desculpa, gente Precisei espirrar Deixa eu já começar aqui Mas eu joguei essa bomba no lugar errado Joguei mal Olha, as pra caralho A bomba Vamos, vamos pra cá Vamos procurar alguns Alguns veículos pra explodir Estamos no deserto, né O deserto tá um pouquinho mais tranquilo Mas eu acho que a polícia A hora que ela vier aqui Vai ficar uma Vai ficar uma perseguição bonita de se ver, né Jovens Aqui, ó Opa Buzina mais, filha da puta Você é louco, mano Buzinar um maluco segurando uma bomba Num Charger Num jogo que Mano, um jogo que o carro não existe O carro é novo Tem um doido dirigindo ele Com uma bomba na mão Você não buzina pra esse cara nunca, né Você é louco Aliás, você não é nem louco Diga-se de passagem, né Joga Joga a bomba Beleza Mais um explodido Olha lá na frente Ó, 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 ó Piu Peraí, ele vai passar pertinho aqui A gente vai explodir Agora Eu sou muito explodidor, rapaz Vocês me respeitam Vocês me respeitam Tá, vamos pegar a highway aqui Acho que a highway vai ser interessante Pra gente fazer essa perseguição Ou mais pra região do deserto Apesar que a região do deserto Eu gosto um pouquinho mais Tá vindo uma viatura aqui É tudo que eu quero Tchau Ô, errei Agora eu acertei, gente Perdão Sai da pista aí Que vocês estão atrapalhando Entendeu Ó, a próxima modificação Vai vir no lugar desse carrinho Que tá na minha frente Ó, já fica a dica Eu não vou falar qual que é não Mas vai vir no lugar daquele ali, ó Do Invernos Tá, fiquem de olho Eu já selecionei qual mod que vai ser Então, fiquem de olho aí no canal Uou Mais um explodidinho Cara, isso que existe Eu descobri que existem Algumas opções de tuning Pra esses veículos, tá Mesmo os veículos modificados Ahn Puta, que erro Tosquíssimo Calma Ahn, garoto Ó Acertei Precisei me concentrar um pouquinho a mais aqui Mas eu acertei Ahn Tem como tunar esses veículos Mas não muitas peças Ó, os amassantes Realmente bem feitos Ahn, por exemplo Tem como rebaixar Eu acho que tem Não tem como trocar rota Tem como rebaixar Puta, eu não sei Tava no link do download Tipo, ah, modificações Que você consegue fazer Ahn, depois tem que realmente Testar os veículos Ver as alterações Que a gente consegue Ô, cuzão Ver as alterações Que a gente consegue fazer Em cada um dos carros O único foda É porque os carros Como não são blindados A polícia já vem direto na roda Né, velho Aí estraga a nossa perseguição Aqui, qualquer chance Que a gente tenha Bora fazer Na visão cinematográfica Um pouco A única coisa que eu precisava Era da roda blindada Na moral Eu vou começar A tentar tunar esse carro Só pra blindar a roda dele Porque olha Os caras, mano Eles só miram na roda Né, velho É muito chato isso Ó, a câmera de perseguição Parece filme de perseguição Policial, americano Calma, amor Cadê o helicóptero? Olha a história Essa é uma posição boa Pra eu acertar, hein, mano Nossa, mas eu errei feio Ali, velho Ah, errei feio Errei feio Tira essa câmera Ai, caralho Eu desci e queria a bomba No posto de gasolina, velho E explodir Foi meio pensar rápido Tá ligado? Puta, que merda Tá, calma Vamos fazer o seguinte Eu vou aproveitar Que a gente tá tranquilo aqui Eu vou spawnar mais um carro E a gente vai no... O vídeo tá curtinho ainda Espero que vocês tenham gostado Mas vamos fazer o teste de tuning dele Ver se rola O que acontece se eu tentar tunar Eu tô com medo do jogo crachar Então se o jogo crachar Já vai agora Deixando o seu joinha O seu favorito E se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Beleza? Deixa eu ver aqui A Los Santos Customs Mais perto Tá, dois quilômetros daqui É bom que a gente vai curtir Uma viagenzinha Em câmera cinematográfica Sem polícia na minha cola A gente já fez a perseguição Eu já mostrei o mod E agora é realmente só testar As opções de turning dele Talvez... Oh my Ah, que droga, velho Vou ter que ser um bom garoto E esperar Que merda Caralho Não spawn nenhum Dodge Charger Pra esperar o trem passar, velho Sai Passei Fui embora Mano, eu já tô jogando um pouquinho Eu tô jogando um pouquinho mais Do GTA Single Player agora Principalmente por causa desses carros E caralho Esse jogo é muito bom, né, mano A campanha dele é muito irada, velho Quando eu terminar de modificar Todos os carros do jogo Eu vou tentar jogar a campanha Com os carros modificados Pra ver como que fica a campanha, velho Eu tô bem ansioso pra que isso aconteça Pra ser bem honesto, assim Porque vai ser... Vai ser bem legal, mano Tipo, no meio da perseguição Se pegar uma moto conhecida Se pegar um carro conhecida e tal Eu tô até evitando Às vezes eu vi a moto do Tron lá E aí eu não coloquei a moto do Tron no jogo Porque... É... Eu acabo pegando uma moto do Tron, sabe? É um mod legal É... Daria visualização pra caralho? Daria Mas eu acho que estragaria um pouco o meu jogo E eu vou ser honesto Que eu fiquei com um pouquinho de dó Deixa eu... Me ajeitar aqui, ó Mas fica aí a dica Pra outros Youtubers Eu acho que a moto do Tron Vai dar bastante visualização no Youtube, viu? Estou dando meu conteúdo assim mesmo Beleza Consertei ele Dá pra blindar ele 100%? Dá Freio Dá pra colocar o freio Aqui a minha... Olha o meu milho dos Santos Para-choque Mexi e fudiu o carro É isso? É, ó Ele aparece embaixo Tá, ó Aparece fora, né? Fica bizarrão Ok, não posso mexer nisso Motor a gente pode mexer Escapamento Não pode mexer Ele destraga Luzes Dá pra colocar aqui de neon Provavelmente, né? Ah, dá pra colocar neon Olha, isso é bem legal também É bem importante, cara Então eu vou ter que começar a trazer o carro E modificar ele A partir de agora vai ser assim o mod Realmente Os vídeos, né? Placa dá pra mudar também Pintura Vamos ver se a gente consegue mexer Ah, a gente consegue mexer na cor do carro também Senhores, olha aí Todas as cores A gente tem disponibilidade de todas as cores do jogo Hum, isso é bem legal também Isso é bem legal Deixa eu colocar aqui então uma cor Uma cor bem bacana, velho Caralho Então a gente pode tunar o carro Porra, caralho Então agora ficou mais legal ainda Porque a gente pode tunar um Dodge Char Aí ainda tá o Charger, né? Tá Caralho, isso é muito legal mesmo Assim, agora eu fiquei bem feliz Colocar um perolado diferente nele aqui Vamos fazer uma cor o quê? Tô testando, tá? Ó Cor Fênix Já é Hum, saia A saia até dá pra colocar um negocinho Mas fica esquisito Spoiler A gente consegue colocar spoiler também Olha que legal Ele fica meio sobreposto Mas ele encaixou Nesse caso aqui, encaixou A gente pode rebaixar o carro também Sem problema Transmissão Tudo que é pra mexer em Em Desempenho A roda Vamos ver a roda Calma A gente pode mexer na roda também Olha aí, velho A gente pode mexer em coisa pra caralho, mano Eu pensei que não podia mexer em nada Os caras recomendam não mexer, né? Mas foda-se Pneu é uma prova de bala Personalizado eu não gosto Mas a gente pode colocar uma fumaça de pneu patriota Sei lá, um bagulho assim A gente pode mandar o fumê Já que a janela já não estoura Então foda-se E é isso aí, mano Ó, tu não mudou de charger, parça Aí sim, hein, cuzão Pô, tu tá tirando, velho Olha aí, que louco O aeroforto ficou esquisito É porque é o tipo de coisa Peça não dá pra mudar as peças De mexer nas peças do mod, certo? Mas você consegue dar uma brincadinha com o carro sim, velho Aí, ó Ainda é o charger Pô, o interior dele ainda é o mesmo Que é um dos bagulhos legais do carro pra caramba também Pode ser meio tortinho, né? Como a gente já viu Ai, que louco, velho Vou começar a tunar os carros agora, tio Agora ele tá com o pneu blindado Ó, o turbão a milhão Ó o barulhão do carro Ah, você tá tirando Aí sim ficou louco, parça Porra, demorou Demorou Isso é importante Porque a partir do próximo vídeo A gente vai começar a tunar esses carros Vou mostrar o mod deles, né? Puro e pá Mas depois a gente vai sair E vai tunar o carro Porque, mano Fica muito foda, tio Olha que louco Agora eu tenho um Dodge Charger Eu tenho um Dodge Charger Tunado no GTA Quer dizer, é muito insano, né, velho E eu acabei de jogar ele na Deixa eu ver Ah, deixa eu ver usar maçã Ih, já era Construí meu carro Parabéns Bom, é isso aí E terminando esse vídeo Espero que tenham gostado Muito obrigado A gente tá até aqui Não esquece do joinha Ah, o link pro download Tá aí na descrição, tá? É nóis Abraço pra ti Até a próxima E valeu